Olá, meu nome é Gabriel Hockenbach, sou criador do curso YouTube para negócios que tem a missão de ajudar as pessoas, ajudar você a atrair mais clientes através do YouTube mas não somente atrair mais clientes, e sim atrair todos os clientes que você está deixando de atrair se você ainda não usa o YouTube da maneira correta ou talvez você realmente ainda nunca pensou em utilizar Como você sabe, o YouTube hoje é uma das melhores e maiores plataformas para você atrair clientes Por quê? Os seus clientes já estão no YouTube, agora tudo que você precisa é uma estratégia efetiva para atrair esses clientes para o seu negócio, tá bom? E essa estratégia é a estratégia que eu vou te ensinar e eu vou te ajudar a parar de vez de perder clientes por não estar utilizando o YouTube Bom, uma dica que eu posso te dar e que eu resolvi gravar esse vídeo agora para falar sobre isso Ontem eu estava assistindo um jornal, um jornal local aqui da minha cidade na TV e tinha lá um empresário, dono de uma imobiliária, falando que durante muito tempo ele não usava internet não queria utilizar a internet para atrair clientes e tudo mais porque ele vinha do sistema antigo, onde você tinha que ligar para os clientes e tudo mais e ele não botava muita fé na internet até que ele criou uma fanpage no Facebook cada imóvel que entrava na imobiliária dele, ele ia lá e colocava uma foto nessa página e botava os dados e tudo mais até que numa hora dessa fechou uma venda uma venda incrível através da internet deu uma comissão muito alta para ele e ele pensou, opa, peraí tem alguma coisa errada, eu não estou usando essa mídia aqui da maneira correta não estou usando o Facebook hoje da maneira correta para atrair clientes e eu estou falando do Facebook mesmo, tá? então vamos lá, ele não estava usando ele começou a usar, comprou o curso, foi lá, criou a fanpage aprendeu a administrar a fanpage no Facebook ótimo, sensacional, começou a fazer uma venda atrás da outra através do Facebook e chegou um momento que o Facebook mudou o AdRank se você usa o Facebook, você sabe do que eu estou falando e o alcance do Facebook foi lá embaixo, tá? eu não sei se você sabe, mas hoje 96%, 94%, 96% das pessoas que curtiram a sua fanpage elas não veem o conteúdo que você posta, tá? o AdRank do Facebook hoje, ele está com um alcance aí de 6, 4, 6% das pessoas que curtiram a sua fanpage então, de cada 100 pessoas que você tem na sua fanpage você faz uma postagem, apenas 4 ou 6 vejam, veem essa postagem, tá? então, as vendas dele que estavam indo super bem, simplesmente caíram ele começou, nossa, eu preciso achar uma técnica diferente, eu preciso fazer uma coisa diferente e eu assistindo essa reportagem, eu pensando, cara, eu sei o que você precisa fazer eu sei no que você está errando e eu sei como você pode fazer para multiplicar as vendas para fazer vendas realmente efetivas através da internet e não é através do Facebook, mas sim do YouTube porque o YouTube hoje é o segundo maior mecanismo de buscas do mundo mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo acessam o YouTube todos os meses visitantes únicos, mais de 6 bilhões de horas assistidas todos os meses quase 1 hora assistida para cada pessoa viva na Terra então, só para você ter uma ideia e aí o que acontece? eu quero hoje, cada vez mais, conseguir ajudar pessoas a utilizar o YouTube para atrair os clientes que ela está deixando de atrair os seus clientes já estão no YouTube, só falta você atrair eles é como se fosse um grande lago, os peixes já estão lá nadando e está assim, ó, crivado, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul de peixes naquele lago tudo o que você precisa fazer é ter um caniço, tal ter uma vara de pescar com uma linha e um anzol com uma isca que você vai lá, joga e você pesca, certo? é só isso só que as pessoas, elas não... primeiro, se você ainda não está usando o YouTube você nem achou o lago ainda você está lá, de repente, tentando pescar em pocinha d'água de lama já que está secando pelo sol talvez você esteja no YouTube já mas você está pescando com o caniço, com a vara de pescar errada ou talvez você está pescando com a isca errada ou talvez você está tentando pescar com a mão ainda como era na época das cavernas ou com uma lança, né? então a minha missão é te ensinar a usar o YouTube da maneira correta para atrair esses clientes os seus clientes já estão lá, tá? eles já estão lá e a dica que eu posso te dar agora, nesse vídeo é super simples pega agora o seu celular pega agora, tá? está assistindo o meu vídeo? Beleza está assistindo no computador? Show de bola provavelmente o seu computador tem uma webcam se o seu computador não tem webcam você tem um celular no bolso, um celular em cima da mesa que tem uma câmera se você não tem um celular em cima da mesa que tem uma câmera e você não tem um computador que tem uma webcam pega uma câmera emprestada do seu vizinho uma câmera emprestada de alguém que possa fazer uma filmagem de você hoje em dia todo celular tem uma câmera hoje em dia todo computador, notebook, tem câmera, tem webcam alguns com uma qualidade incrível que você pode pegar e fazer uma gravação e aí você vai pegar e vai dar uma dica, tá? vamos supor que você venda imóveis como é o caso desse dono do imobiliário aqui da minha cidade você venda imóveis você vai dar uma dica de compra de imóvel e você vai dizer no final que você tem uma imobiliária e você vai falar de um imóvel específico que você tem que você queira vender olha, eu tenho um imóvel nesse momento assim, assim, assado e aí você vai dizer para a pessoa bom, se você quiser comprar ou se você quiser conhecer mais sobre esses imóveis e a minha imobiliária clica aqui e aí você vai deixar um link externo para a pessoa clicar e ela ser direcionada para conhecer esse imóvel conhecer a sua imobiliária através do YouTube depois que você criou esse vídeo você vai pegar esse vídeo vai subir ele para o YouTube e vai fazer esse vídeo chegar ao seu cliente ideal ao seu público-alvo que esteja realmente interessado em comprar o seu produto tá bom? feito isso você vai colocar o link externo direcionando para a sua página e você pode inclusive fazer YouTube Ads ou seja, patrocinar esse vídeo para esse vídeo atingir mais e mais pessoas que fazem parte do seu público-alvo e da noite para o dia você ter centenas ou milhares de pessoas visitando a sua página e querendo comprar o seu produto tá? isso funciona e o YouTube é uma das melhores estratégias para você fazer isso sendo que hoje o custo por visualização que é o CPV do YouTube se você for fazer o YouTube Ads é muito, muito barato você consegue a 4, 5, 6 centavos 10 centavos 15 centavos a visualização do seu vídeo tá bom? bom, então essa foi a dica como você sabe meu nome é Gabriel Hockenbach eu sou criador do curso YouTube para negócios que já está aí com várias e várias pessoas que estão conseguindo atrair clientes alunos que estão conseguindo atrair clientes através do YouTube e se você quer se tornar uma das pessoas que também atrai clientes da maneira correta através do YouTube clica agora nessa caixinha que apareceu aqui do lado clica nela você vai ser direcionado para a página onde eu apresento como que o curso YouTube para negócios funciona e também apresento mais algumas dicas que você já pode aplicar a partir de agora e começar de vez a atrair os clientes que você está perdendo por ainda não estar utilizando o YouTube da maneira correta então clica agora nessa caixinha que eu estou te aguardando do outro lado um grande abraço e até lá eu vejo que o Gabriel ele faz o que o que o Simon Sinek ensina quando eu comecei a seguir o passo a passo dele eu comecei a ver os resultados eu antes de fazer o curso eu realmente nem tinha ideia de como eu fazia essas configurações o Gabriel Ruckenbach me facilitou um monte coisas que eu poderia levar anos para aprender algumas ferramentas que o Gabriel Ruckenbach que nos passou naquele treinamento nos abriu totalmente a visão o Gabriel Ruckenbach na minha opinião hoje eu conheço muita gente ele é um dos maiores especialistas se não for o maior especialista no YouTube no Brasil o Gabriel Ruckenbach o Gabriel Ruckenbach o Gabriel Rucken Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.